E é galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje galera, conheça aí um pouco sobre o Açude de São Gonçalo. Veja só aí, nessa imagem a seguir. Açude de São Gonçalo é um distrito de Souza, município do interior do estado da Paraíba, Brasil. Situado às margens da rodovia Federal BR-230, na bacia ideográfica do Rio Piranhas, o distrito de São Gonçalo está localizado a 15,6 km da zona urbana de Souza e a 449 km de João Pessoa, capital da Paraíba, e possui relevo suave, andulado com a predominância de solos aluvianas, caracterizadas pela sua profundidade e textura, formado por areia ou argila. O Açude de São Gonçalo tem 44 milhões e 600 metros cúbidos. Abastece os municípios de Souza, Marisópolis e Nazarezinho. Galera, vocês que estão gostando aí desse conteúdo, vai logo se inscrevendo aí, dá aquele like, hein? E comenta aí nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo para trazer mais sobre os açudes das regiões aí, para a gente conhecer sempre um pouco. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto